Os novos hábitos e costumes adotados devido à pandemia da Covid-19 mudaram a rotina de muitas famílias. Na casa de Inês, não é diferente. Ela, o marido e os dois filhos têm consumido mais serviços como energia elétrica, água e internet. Com isso, o custo de vida da família aumentou. As contas todas aumentaram muito, mas o que chama mais atenção realmente é a conta de luz, que teve um salto bem grande, e a conta de internet, que é uma coisa que realmente a gente precisa equilibrar. Para a maioria dos brasileiros, a pandemia impactou negativamente o orçamento familiar. De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 42% das pessoas afirmam que os gastos familiares aumentaram significativamente. As crianças sem escola, eles usam mais a internet, usam mais a luz dos cômodos, muito bem. E por conta disso, a despesa familiar, ela certamente tinha essa tendência de aumento. Os principais fatores são os gastos com supermercados, 68%, a alta de preços de produtos e serviços, 49%, e o aumento nos gastos com contas básicas, já que 47% dos consumidores têm passado mais tempo em casa. Em comparação ao período anterior ao coronavírus, o valor com supermercado era de 55%. Na casa de Inês, as compras do mês também pesam no orçamento familiar, já que os produtos nas prateleiras subiram. Ela diz que por passar mais tempo em casa, está cozinhando mais, e com isso o gasto no supermercado aumentou 50% em alguns itens. O que eu percebo de conta mesmo no supermercado, das coisas que subiram, é o grosso mesmo, arroz, feijão. O feijão, nossa, o feijão teve um salto bem grande. O arroz, eu acho que foi 20%, mas o feijão, do que eu uso, foi de 50%. No momento em que o governo começou a liberar o auxílio emergencial, ocorreu um aumento de demanda. Muito bem, esse aumento de demanda aqueceu a economia. Aquecendo a economia, os valores dos produtos, dos bens e serviços, eles aumentam. Especialistas alertam que a adoção de algumas medidas auxiliam na redução desses gastos, já que a maioria dos serviços básicos estão sendo praticados no ambiente domiciliar. E quem conta com o auxílio emergencial para se manter, precisa lembrar que o benefício tem prazo para acabar. A dica que nós damos é deles fazerem uma economiazinha agora, porque em dezembro o auxílio emergencial vai cessar. E o desemprego está muito alto. E vamos torcer que o ano que vem seja retomada efetivamente a expansão da nossa economia, a nível nacional. Agora a Inês já sabe o que tem que fazer para diminuir os gastos familiares. Ela coloca em prática vários atos de economia e tenta repassar as dicas para toda a família. Agora eu vejo as promoções, sigo os supermercados nas redes sociais e vejo o que tem promoção das coisas que eu preciso fazer estoque, por exemplo. Agora eu preciso fazer estoque de leite, vou dar um exemplo aqui do que eu estou fazendo. Consegui um desconto bom, vou comprar o leite do mês inteiro, de uma vez.